20 anos depois, droga, eu já disse que não. Ai, meu Deus. Querida, vamos, você não quer ver a ceia? Ela está esperando por você. Bem, eu adoro. O problema é que ela fala a mesma coisa sobre os poderes dela. Isso me incomoda muito. Além disso, ela é paçoquista com aquela enguinha de estimação dela. Paço toquista? Ah, querida, você tem que entender. Ela é uma criança igualzinha a você. Docinho de coco, vamos. Ela está esperando por você. Ah, vamos logo com isso. Viu, eu disse que estava com super controle. Certo. Bom trabalho, pai responsável. Vim, enquanto isso. Ah, você pode, só pode dar uma mordidinha. Mas só não dá uma mordidinha tão forte, não. Tá bom. Sim, aí espere. Não se preocupe, querida. Papai vai te salvar. Xô, xô. Aquela coisinha te machucou? Não, papai. Eu estou bem. Eu não vou te deixar ninguém te machucar, meu docinho de coco. Oh, que par mais fofo. Irmão. E aí, irmão. Como que vocês assistam? Ah, ela está esperando por vocês. Ah, e como é que está o vovô? Você sabe. Para dar um fazer com ele. Ah, você já sabe. Ele está bem. Você está naquela cadeira. He he. He he. Ah, o que estou falando? Ele está muito doente. Isso me está me preocupando. E a Calamaria não consegue. Não consegue dar um remédio. Se anime, Muggs. Eu acho que ele vai vir aqui para ficar melhor, eu acho. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Olá, prima. Ele que me arrachou até aqui. Vejamos. Calamaria está em casa, né? Ela está cuidando do clicker agora. Sr. Klecter? Dormiu de novo? Ah, que ótimo. Querido, docinho, vamos entrar? Não. É melhor ficar com a senha. Então, minha dama, vamos entrar? Ah, você que sabe, Cups. Amor, é tão de gênero. Ah, eu quase me esqueci para vocês duas. Se vocês entraram na tinta, eu tenho muito cuidado. Eu sei o que estou falando. Por favor, não metem em clica. Comentem. Obrigado quem está me assistindo meus vídeos. Minha mãe querida que está lá embaixo. Um beijo super anjo. Viu, mamãe? Tchau. 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 Obrigado.